O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e com muito prazer nós vamos falar de uma ação entre amigos que vai acontecer amanhã, nesta sexta-feira, aqui na APAI e que você pode ganhar uma moto zero quilômetro ou então um dos prêmios, dos dois prêmios de mil reais. Estou aqui com o Sr. Manuel. Sr. Manuel, com grande satisfação que a gente informa essa ação entre amigos, porque afinal de contas a APAI precisa de ajuda e é uma maneira de ajudar e ainda correr o risco de ganhar um belo prêmio. Exatamente, tem esse prazer de ganhar uma moto zero quilômetro, uma Honda CG 125 Fan e os outros dois prêmios, como você falou, no valor de mil reais cada um. Vamos ter ainda mais sete rodadas extras, com prêmios também em cada uma das rodadas e além, obviamente, da praça de alimentação e aquele trabalho todo que a APAI empreende com o objetivo de poder estar angariando fundos para passar um final de ano. Você sabe que no final de ano sempre as coisas são mais difíceis, né? Aumentam muito mais as despesas e as receitas, logicamente, não são compatíveis. Então, essas festas de final de ano que nós fazemos têm como objetivo nos dar um reforço de caixa também, que é o que a APAI necessita, né? Esse festival de prêmios não vai acontecer aqui na sede da APAI, né, Sr. Manuel? E vai acontecer na igreja Nossa Senhora Aparecida, no salão de festa, no bairro Alta, né? Amanhã, como você já disse, a partir das 20 horas, né? Já estamos lá montando toda a estrutura, já estamos deixando tudo devidamente preparado, né? Para poder receber toda a comunidade, a comunidade que pode nos ajudar, que pode estar colaborando. Passar umas horas agradáveis lá conosco, né? Saborear lá uma polenta frita, uma batatinha, um franguinho a passarinho, uma cervejinha gelada, um refrigerante, um suco. Então, tudo isso para poder promover esse evento. A família vai, se diverte, né? Todo mundo disputa aquela euforia do bingo, da última pedra, não é isso? E passa umas duas, três horas lá agradável e o principal de tudo isso, né? Contribui com a APAI, né? Dá tempo de compra, é verdade. Dá tempo de comprar cartela ainda? Dá, dá. Cartela estão à venda, as moças da área azul estão vendendo, nós vamos ter venda também no local, tá? Então, quanto a isso, não se preocupem, porque isso aí não é o que deve inibir ninguém estar presente lá conosco. Isso aí nós damos um jeito e nós acertamos aquilo que for necessário. Quanto? Dez reais a cartela com direito aos três prêmios maiores, né? Que é o primeiro o prêmio à moto, depois os dois prêmios de mil reais. E as demais cartelinhas, que são premiações, essas nós vamos vender a razão de dois reais cada uma, né? Pra poder estar facilmente. Depois também vai ter lá umas rodadinhas essas de um franguinho assado, algumas coisinhas assim, pra poder movimentar e não deixar o pessoal perder a expectativa de ganhar, né? Concorrer a uma moto vale a pena, né? É aquilo que a gente brinca, né? Se diverte, passa horas agradáveis com a família, colabora com a APAI e ainda corre o risco de ganhar uma moto. É, exatamente, exatamente. Pra quem tá pensando em mudar de profissão, não é isso? Já tem até uma expectativa pra poder começar a treinar e já procurar tirar uma carteira de motorista, né? É verdade. Então convida o seu, seu Manuel, o pessoal pra participar. Olha, eu gostaria de mais uma vez, tá? Através da Procesc, que tem colaborado bastante conosco nessa divulgação, convidar todas as pessoas que têm como objetivo também entender as atividades que a APAI exerce e os objetivos desse festival de prêmio que nós estamos empreendendo. Convidar toda a comunidade pra participar, pra se integrar, pra se engajar na causa da APAI. E a gente tem certeza que aos poucos a gente vai conseguindo melhorar mais, ampliar mais, criar mais, né? E dar um atendimento à altura do que todas essas crianças necessitam. Então eu conto com a presença de vocês, com a colaboração de vocês, com a participação. E a gente espera fazer um grande evento, né? Memorável, né? E que todos saiam de lá muito bem atendidos e muito satisfeitos. Essa é a nossa expectativa. Com certeza será, né? Então, sexta-feira, 20 horas, no Salão de Festas da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, Festival de Prêmios da APAI. Vale a pena. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Process.